Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Dá pra ver, né, palpite. Ah, eu vou lá. Vou pegar menos quatro. Leva quarenta e tanto. Será que é cinquenta? Mas chupar lives é diferenciado, viu, doido? Vale a pena, viu? Que aí vocês não ir lá de novo. Ué, doido, mano. Tanca, viu, mano? Aí não vale a pena, não. É porque ele é meio lesado pra atacar, mas pra tankar é com ele mesmo. Caralho, ele solta um garfozão eletro. Como é? Vou pegar o frango ali na teia com a rádio S-Mender lá. Aí eu já fui pra academia com o frango bem bolado. Eu não tenho o outro. Não, mas se você não for fazer, eu como outra coisa também, ó. Se quiser guardar. Se quiser temperar logo pra amanhã. Deixei temperado pra amanhã. Eu como uma foxinha, eu como outra coisa mesmo, também. Eu nem... O que é mais que você errou essa flecha? Ui, é porque eu tava falando com o Paulo, eu não tava lá, não. Tava só atirando. Headshot. Porra, quase capturo, mano. Porra. Minha vez, minha vez. Mas bota o Jet Drago aí, eu tava pra matar o aqui mesmo. Ei, mas agora que eu vi, a gente tem sete minutos pra matar ele, porra. É, mas é isso que eu tô dizendo, bota o Jet Drago aí. Peraí ainda, eu tô viçando aqui, porra. Vai dar problema aí, mano. Deixa eu botar o Jet Drago mesmo na hora do papo, porra. Ah, o Gareth trouxou a noobz, não é, bicho. Aí é... Ou foi tu? Ah, não, o Gareth. Gareth, não tem nada. Aí enviou, viu, mano? Eu jurei que ia ser um dragão ou um bicho de fogo. Tô dando dano aqui. Tá com um espeto no rabo dele. É, eu já li, fico com o rabo do cu do bicho. É, eu acho que não vai dar não, viu. Vai dar atenção. Cinco minutos, mano, tirar a metade não faz não, só nós três não, tem que trazer mais gente. Não, mas se mais gente, o life dele aumenta, mano. Ah, é? É proporcional o número de pessoas. Nada de trazer ninguém, não. Eu já tô atrapalhando vocês, então. Eu sou mais fraco. Mostra o mundo do jurei, ele quase morre, viu. Sério? Paralha mesmo, ó. Pra gente conseguir fazer com ele, a vida dele tinha que estar 115 mil. Em cinco minutos. Não, acho que vai dar. Dá um tiro nele aí, ó, tá? Eu tô atirando, só headshot aqui, tá dando 250, mano. Headshot. Ah, mas o meu jet drag é eu ficando no meio. Não, tá dando 200, eu menti, eu menti, eu fui moleque. É, a gente vai ter que aumentar esse dano aqui, pra aqui pra frente. Ó, tá o teu jet drag agora, mano. Ah, pegou meu shield. Era pra ter colocado ele antes, eu trollei, eu não vi o tempo. A gente vai ter que fazer melhor do que a gente fez até agora, ó. Cinco minutos. Tô jogando todas as minhas flechas, pra acabar a minha flecha. Eu não sou que nem o Paulo Homem da flecha, não. Eu ando só pra trazer o água pra mim. Eu tô com 90 balas, ó. Oi, jogou a churrasse em mim, né, cara? Ai. Eita, mano. Pingou em mim. Nossa senhora. Meu choc do trovão não fica porra. É, esse negócio não é balanceado não. Tem dois boys que é elétrico, né, mano? Esses caras meio que cagaram, né, e andaram com a coerência. Ai. Eita, mano. Acho que acertou, viado. Paralisou, mano. Acho que vai dar. No limite da honra, mas vai dar. Se não der, a gente volta e eu boto o Jet Dragon logo de cara. Ai, foi o cara doido. Achei doce pra lavar. Ei. Mas ele ia, mas tudo mesmo horário, a gente tinha dito? O Jet do cara vai namorar um pouco, pa. O Paulo tá querendo empatar a foda de quem aí. Não, não, porque o AJ disse que é malha, mas ele eu e disse que tava todo doído, não foi nem. Ixi, doído, deu o cu, ele foi? Quem? O AJ tá doído ou o Paulo? O AJ. Não, o Paulo foi malhar. O AJ disse que não ia nem. Eita, porra. Ele é dragão e elétrico, né, mano? Ah, é, mano. Nossa, eu tava com o Digelo, então não tava tão errado, não. Ai, que eu venho ali que meu golpe deu bastante dano. Digelo. Caralho, matei um... Ah, não. É porque o Jun somou os dois ali. Eu vi um 150 doido e um dos 125 doido, eu pensei que ia dar 1.525. Eita, mas alguém deu 2.000 de dano ali, mano. Hoje ele não. Deve ter sido ele em alguém nosso, né? É. Dois minutos pra nós tirar 37, mano. 37 mil tiras, pô. Eu tô sem bala, viu, guys? Calma lá, eles não erradam, nós estamos rindo lá no meio do boleto. Só não bate muito, ó. Vou dar a dana de lança, né? Olha o Jorys, eles enrolados, viu, mano? Faz muito tempo. Esse dano é lança. Faz muito tempo, agora tu viu? Aí tem a verdade de bater dano cutucado, mano. Vai fazer de começo. Aí foi, doido é? Ele só sai pra, pra coisar, mano. Pra... Sai dos golpes. Ixi, eu buguei Jorys. Tá bem. É, tô bugado. Iai! Nossa, tirou a minha armadura. Ele dá esse pulo, ele tem que sair de pé. Ei, mas um minuto e meio, daí. Matador de lança, menino. Que alana, né? Ai, ai, ai. Matador de dragão, ela dá moda antiga, fô. Na cadeia só tava. Tá mais dano. Eita, eu tomei um dano aqui, eu saí de batalha aqui em 2 segundos. Minuto, tá ligado? É pra tirar 10 mil. É, pro seu escudo, o armadura quebrou, fudeu. 10 mil aí, acho que dá tempo. Se o dragão do Otávio acertar uns 4 golpes seguidos, lá, ele morre. Ô, dragão pra dar dano da peste. Fica aí, dragão, mano. Ei, mas a bicha é desenrolada, né? Vai, já deu o golpe de gelo agora, Otávio. Tome. Viu aí? Lapada. Eu vi, mano. Morreu, mano. 2 ou 3. Caraca, que lapada que deu agora, Jato. Eu vou matar, eu mato. Caralho. Ai. Pós-eliminated. A gente ganhou uma coisa nice team. Ah, é, deu uma... É, mas 5 pontos de coisa ele deu. Aí, o boneco... O bebê... O bebê... Não, é pra vocês já tinha entrado. Todo mundo pulando, hein? 3, 2, 1. Ei, vai. Não, mas eu ia ficar aqui em cima mesmo. Enganei, enganei o bobo na casca do ovo, mano. Cadê o bicho? Onde é que é o bicho? Pra cá, né? Lá em cima tinha uma. Ah, é, né, mano? Agora, isso aqui vem, não é, pular, mano. Trollando nós. Tem uma aqui embaixo também, vem embaixo. Tem, tem uma aqui. Tem uma aí, aqui, do lado aí, mano. Que eu vou no mais difícil. O que a gente ganhou mesmo com isso aqui? Uma pombada. XP, pontos de época, coisa lá de tecnologia. E eu ganhei um época, né? É? Tem uma aí, as coisas melhoram.